Olha a TVR aí, gente! Sua alma Gente, é isso aí, é isso aí! TVR, canal 23, a TV que mais cresce na região E o carnaval, carnaval? O carnaval é aqui! E onde está a TVR? Onde está a Lilian Galvão? Ah, ah, hein, e tu? Bom, eu não quero falar muito, eu quero mais É curtir essa festa maravilhosa! Vem comigo! Olha só! Minha gente, isso é TVR, alegria TVR! Qual o nome, querido? Qual o seu nome? Pirata Esse é o Pirata, daqui de Itur É, daqui de Itur mesmo? Itur Itur, ele é de Itur E aí, vai curtir até o final da festa? Até mais Até mais, é isso? Então dá! Até? Quarta Até quarta-feira O nosso amigo Pirata vai curtir, minha gente! E a festa aqui está só começando! Vamos dançar, meu querido, e vamos curtir! Sim, sim! Olha só, minha gente! TVR é isso aqui que você está vendo! Seu nome, querida? Tamara Firme e forte, é TVR na veia, não é? É, é isso aí! O pessoal está muito animado! Está vendo? E aí, minha gata, seu nome? Nardine Nardine, linda, né? É você! Não, não gostei de você, sai daqui! Não, pode ficar! Olha só, Nardine, conta uma coisa! TVR é o canal que mais cresce na região, não é? É o melhor! TVR Carnaval é aqui! Vamos curtir, minha gente! Gente, olha só! Olha a TVR, que luxo! Olha aí eu fazendo amizade! Já estou aproveitando de descansar no colo da amiga! Qual o seu nome, minha querida? Adriana! Adriana! Gente, como dá Adriana aqui em Itu, hein? Adriana, é daqui mesmo em Itu, né? Sim! Aham, linda, hein? Está com a família, querida? Sim! Adriana, primeiro dia de Carnaval! Vai até, vai curtir os quatro dias, se não chover, amor! E esse narizinho aí? Esse narizinho é o quê? É uma tigrezinha ou o quê? Uma gatinha! Gente, ela é linda! E ainda bem fantasiada de gatinha! É muita concorrência! Querida, um grande beijo! Obrigada! Veio com a família! Sim! Essa gatinha aqui é sua? Essa é minha, e essa é minha mãe e o meu maridão! Olha lá o maridão! Pega o maridão! Pega o maridão! Olha lá o maridão correndo! Pega o maridão! E essa é a mamãe! Qual o nome da mamãe? Noêmia! Dona Noêmia! Vamos curtir o carnaval? Vamos! Gosta da festa? É isso aí, minha gente! TVR! É só gente linda! Sua vida, sua glória! Seu passado e o maridão! Que beleza! Olha só! Olha só, minha gente! Que crianças mais lindas! Qual o seu nome, meu amor? Maria Rosa! Meu Deus! Você é muito linda! E você está de Mulher Maravilha? Sim! É Mulher Maravilha? Sim! Gente, é linda, né? Qual o seu nome, meu amor? Vitória! E Vitória está vestida de mini? Você está gostando da festa? Estou! Essa menininha é sua o quê? É sua priminha! É sua priminha? Vamos ferver? Vamos dançar? Vamos! Então vamos dançar assim, ó! Fica aí! Fica aí! Quando eu digo que é muita mulher bonita nessa nossa região! Qual o seu nome, querida? Fabiane! Fabiane é daqui de Itu mesmo? Sim! Olha, minha gente! Eu não estou dizendo! Aqui o carnaval vai bombar também! Nossa região maravilhosa! Fabiana, está com a família? Sim, meus filhos, meus dois filhos e meu marido! Família linda! Família linda! É isso aí, minha gente! TVR é onde o carnaval verdadeiro é o carnaval da família! Quando eu digo para vocês que carnaval TVR é o carnaval da família, olha que lindos esses piratas! Qual o seu nome, meu amor? Douglas! Como? Douglas! E você, qual o seu nome? Vitor! Douglas e Vitor, vieram com o papai e com a mamãe? Eu vim só com a mamãe! Veio com a mamãe? E está curtindo? Está curtindo o bairro? Vai dançar bastante? Vai dançar bastante? Então vamos curtir junto? Sim! É só se for! Agora é TVR! É o carnaval da família! E eu não faço por hora, se não parar o calor, eu jogo a roupa! Quero ver! Olha isso! Olha isso! Olha a cor do pecado aqui! Qual o seu nome, minha querida? Giselda! 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 Olha aí a Giselda é de... Tu? Vai curtir! Hoje é o primeiro dia! Vai até o último dia? Deus quiser! Vamos ver! Quarta-feira de cinzas que nos aguarde, não é? Isso mesmo! Está sozinha? Eu estou com a família, Giselda! Não, eu estou com a prima aqui! Então está com a família! E vamos curtir então, minha amiga! Vamos que vamos! Só se for agora! Olha só, minha gente! O carnaval de tu está maravilhoso! Eu já estou derretendo o cabelo, colando, mas isso aqui está uma delícia! Só que tem uma coisa! Estou curiosa para saber como será que está o carnaval de salto de tu! Eu vou para lá também! Vamos comigo? TVR, canal 23! O movimento é sexy! O movimento é sexy! É isso aí, minha gente! Olha eu aqui! Eu não falei que eu ia viver como está a festa de salto de tu! Só que tem uma coisa! Eu cheguei, a festa ainda não começou! Começou folgada! Já cheguei ligando o som! Já cheguei mexendo! E o povo está chegando! O povo está chegando! Hoje, agora, neste momento, o que eu vou curtir? O carnaval de salto de tu! É TVR! É canal 23! Eu estou aqui diante do Sandro Bergamo! Ele que é secretário de cultura da cidade de Salto de Tu! Agora, Sandro, eu fiquei encantada com essa história que você me contou sobre o carnaval daqui! Conta um pouquinho como aconteceu este carnaval! Manilha, boa noite! É, na verdade, o carnaval não iria acontecer este ano, né? Acho que todas as cidades estão passando por um momento muito difícil e salto não é diferente. Mas deixar de fazer o carnaval, acho que seria impossível, né? A cidade tem uma tradição muito grande do carnaval e a gente buscou recursos no poder privado para que isso acontecesse. Então, essa festa popular está sendo totalmente patrocinada por empresários, por comerciantes aqui da cidade. E estamos realizando essas noites de carnaval a custo zero para o município, o que é mais legal. Não, vocês entenderam isso? Ou seja, a sua secretaria veio como base, veio como apoio. É isso aí, eu acho que faz parte hoje em dia de um gestor, seja de qualquer secretaria, buscar apoio e recursos fora do poder público para a gente poder desenvolver aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta e aquilo que a população merece, lógico. Carnaval! Não pode perder a ciência e a família, não é verdade? Sim, carnaval é só alegria, é só festa. Você é daqui de Salto de Itu mesmo? Sou de Itu. É Itu? Isso, Itu. Olha só, as famílias de Itu vêm para Salto de Itu, as famílias de Salto de Itu vão para Itu. E o carnaval é isso aí, minha gente. Vamos curtir com a família, total segurança, sempre aqui na cidade? Sim, a gente vem direto aqui, todo o carnaval que tem a gente frequenta aqui. Olha que honra! É isso aí, minha gente, como eu digo, mais uma família linda no carnaval TVR. Olá, prefeito, muito boa noite. Que festa maravilhosa é essa? Obrigado, querida. Olha, a TVR faz parte da minha vida, da minha história. Leitura regional faz parte realmente de uma caminhada muito legal na minha vida. E que bacana se estarem cumprindo aqui. Mas com certeza não poderíamos ficar de fora por dois motivos. Primeiro que TVR está em toda a região. E segundo que ter um prefeito como parceiro da TVR não tem preço que pague. Agora, prefeito, me diz uma coisa. A aceitação do povo, o comércio ter feito esse evento, sendo que a maioria das cidades é automaticamente óbvio que está passando por crise. E esse comércio abraçar esta causa. Eu vejo isso como 100% de aceitação do prefeito Garcia. Ou eu estou enganada? Olha, é o carnaval da raça. Porque nós estamos fazendo esse carnaval, querida, porque não tinha recurso público. É aquele problema de toda a prefeitura. Mas não dá para privar as pessoas que gostam tanto dessa festa. Então nós tivemos parcerias e ele está acontecendo por causa dessas parcerias do comércio, do entorno aqui. E é muito legal saber que as pessoas estão tendo essa oportunidade, que assim é contagiante. Marcelo, essa festa está sendo patrocinada pelo comércio da cidade. E isso é incrível. Isso é incrível e raro. Aí vem a sua escola de samba maravilhosa, com swing inigualável, também gratuito, Marcelo. Boa noite. É o que você falou, com certeza. Eu acho que nesse momento que nós passamos, não só a nível de Cidade de Salto, enfim, do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que fazer a sua parte. Quem é amante do carnaval, independente de receber de verbo ou não, ou de cachê ou não, tem que fazer a sua parte. Olha que bonito. E nós, da Cidade Independente de Salto, é uma escola nova, e a gente queria mostrar que a gente está aqui para somar. E acho que a melhor maneira encontrada foi exatamente se oferecer para tocar gratuitamente no começo da festa de Salto. E a alegria chega ao Rio de Janeiro, terra do céu. A gente se oferece... Uma festa aqui de Salto. E a sua... Olha a TVR aí, gente!